Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou fazendo um teste aqui de uns tipos de conhecimento, uns quadros, umas coisas novas para se fazer no YouTube, no Instagram. E aí uma das coisas que eu resolvi testar primeiro é um tipo de vídeo que a gente, o melhor é que eu, reaja, só que não a uma música, reaja ao corte de entrevista de algum rapper, que tenha algum aprendizado que a gente possa ter acesso. Eu fiz isso acho que antes de ontem com algum vídeo aí, não lembro, e resolvi fazer hoje, só que hoje com um pouquinho mais de um pouquinho mais de formato. Nós vamos assistir um pedacinho do podcast, do Gelo Podcast. E aí você saiu, pá, foi fazer o rap e falou, foda-se, e conseguiu fazer uma merreca ou precisou trabalhar e fazer rap ao mesmo tempo? Eu posso falar para isso ser cortado depois? Porque eu trabalho até hoje muito. Trabalha? Eu saí da escola e já treinou. Cara, mas isso é uma visão que eu tenho artisticamente falando, sinceramente, na minha visão eu acho que você tem todo o potencial para só fazer o corre do app, só que eu não sei qual que é a caminhada. Tá ligado? Mas a gente vê, eu, eu, com a experiência que eu tenho, tá ligado? Eu conheço pessoas que fazem dinheiro com a música, que você nem, que nem tem Instagram, velho. Tá ligado? Porque eu sei do, sacou? Então talvez você não... É uma parada interessante aí que ele falou agora, que é bom a gente observar, é que muito, muito do que, do que roda, assim, de, em, em relação a grana na música, é, não tá relacionado a, a imagem, necessariamente. Tem uns ganhos com a imagem, mas tem muito ganho que tá relacionado com coisas de bastidor. E isso é uma coisa que, geralmente, nós, artistas, odiamos, essa parte burocrática, essa parte de bastidor, é onde, geralmente, tá a parada mesmo, sabe? Consegui. Quem esteja fazendo dinheiro com a música, mas não é eu, eu, eu que tô achando errado. Talvez tenha alguma coisa errada, dá pra, dá pra gente, sabe? Fazer dinheiro com muita coisa ali, tá ligado? Não sei o que que tá errado, mas é o meu visão. Entendi. É o meu visão. É o meu visão, tá ligado? Do bagulho. Por exemplo, uma coisa que dá dinheiro pra caralho é direito autoral. Pelo que você me falou, você compõe, certo? Então, você não tem que dividir o seu royalties ali com uma composição, você é intérprete. Então, já são dois passos. Então, é, dá pra fazer um dinheiro. Entendeu? Eu acho que muitas pessoas deixam de fazer dinheiro com a música por falta de instrução, às vezes, também. Você entende o que eu tô falando? Eu, mano, eu demorei dez anos pra entender onde que eu podia sacar o dinheiro. E o dia tava lá. Sacou? Saquei. Isso é verdade. Mano, não rola. Não existe muita clareza. Onde você... Como é que funciona o dinheiro na música, no music business? E também, por consequência, no rap, né? Se você aí tá na sua casa, tá fazendo som e, mano, sonhando em estourar e tal e tudo mais. Você já parou pra pensar, tipo, da onde vem? Da onde vem o dinheiro? Tipo assim, tá bom. Eu faço uma música, né? Essa música é registrada, é lançada, aí ela é executada e eu ganho tanto por execução e ganho mais por show e por merchan e por direitos autorais. Já pararam pra pensar? Eu acho, né, quem... Quando a gente tá querendo monetizar a nossa música, a primeira coisa é a gente pensar, mano, Como que a nossa música gera dinheiro? Qual é o valor que a nossa música agrega que se torna dinheiro? E se tornando dinheiro, como que a gente faz pra pegar esse dinheiro que foi gerado pelo valor gerado pela nossa música? É uma parada que a gente precisa sempre se perguntar. Vamos seguir aqui. O primeiro dinheiro autoral que eu peguei foi ano passado. Eu faço música tem 11 anos. Eu peguei o meu primeiro direito autoral ano passado. Você entende? Por falta de instrução, eu não... Ninguém me falou, pô, isso daí dá dinheiro. Se é só você entrar, não sai. Sabe, se é só você pegar sua carteirinha e ir lá e tal. O Mark tá ali. Ele fez vários clipes meus. Alguns dos clipes foram passando na MTV. Você já pegou seu dinheiro? Ele não sabe. Entendeu? Aí fica pedindo pix, não sei o que. Mas é simplesmente ele corre atrás dos direitos. E todo mundo vive assim. E é bom falar sobre isso pras pessoas se esclarecerem e ir atrás dos dinheiros delas, tá ligado? Mano, mais do que bom. É importante. Peraí. Peraí, rapaziada. Mano, é importante falar sobre isso. A gente não... A gente não fala sobre isso. Muita gente que sabe não divide com quem não sabe. Não interessa. Não tem paciência. Enfim, ou pensa... Ah, eu aprendi sozinho. Então, tipo, as pessoas que aprendem também. Mas é isso, por exemplo, aposto que muitos de vocês lançam música direto no YouTube, né? Que é uma coisa bem ruim. Mas muitos de vocês já estão avançados e lançam música direto primeiro na distribuidora. O que já é melhor. Mas muitos de vocês que lançam música na distribuidora, acaba que não lançam ela na associação para gerar o ISRC antes de ir para a distribuidora. Para que você possa ganhar por execuções públicas, né? Que é lá onde a gente coloca a parte real do que cada um fez e tal. E ainda, muita gente que se inscreve nisso, muitas vezes não entra lá na sua conta, por exemplo, na Abramas, para ver se tem algo ali para sacar, né? Então, a gente precisa sacar essas ideias. Vamos seguir aqui. Eu acho que a grande mágica do artista independente no Brasil é o cara que consegue pegar do seu próprio recurso e fazer esse recurso ser o seu investimento, saca? Às vezes você não tem dinheiro, mas as gravadoras trabalham com o adiantamento, cara. As empresas trabalham com o adiantamento. As editoras, que é uma coisa que não tem a ver com a gravadora diretamente, trabalham com o adiantamento. Talvez com uma boa editora você pegue o adiantamento e você ache que, por exemplo, o Kendrick Lamar, como que ele foi para ele fazer o trampo dele? Você acha que ele não pegou um cheque de adiantamento? Olha, eu fico aqui mais três anos com essa gravadora e me dá 300 mil dólares aí que eu vou rodar meus criptos do disco. Muita gente trabalha com dinheiro que ainda vai receber. Então você, como uma grande artista, pelo menos ao meu ver, você pode ir lá e simplesmente falar, mano, esse dinheiro é o que vai dar. Entende? Só a minha visão. Só passando a minha visão. Só o meu vision. Para todo mundo, tá ligado? Para todo mundo que está também no corre independente aí. Cara, tem dinheiro para todo mundo aí. É só ficar ligado e saber o que você está fazendo aí que você vai conseguir fazer o seu investimento. E também... Ah, e sobre essa parte aí, a gente sabe, né? A realidade do Kendrick Lamar e a Americana é outra, né? Tem essa presença forte da gravadora, né? No Brasil, a gente tem muito menos rappers que estão associados a gravadoras, né? Mas, nada impede, né? Tipo assim, mano, sei lá, né? A gente, nas vezes, precisa de coisas mínimas na condição que a gente está, né? Por exemplo, cinco amigos que empreste, sei lá, cem reais para cada um receber um mês diferente. E você criar o primeiro clipe, depois você paga, entendeu? Sei lá, né? Às vezes, dependendo do quão você cuida dos seus canais, né? E da sua, por exemplo, sei lá, um RPM, YouTube, quanto você aprende a mexer nisso para monetizar, né? Às vezes, rende que minimamente ali, sei lá, 50 reais por... 50 reais a cada três meses, vamos dizer, 200 reais por ano. De repente, já é uns 200 reais ali que você pode fazer uma música por ano. E sem o investimento dos seus amigos, e aí você pede, faz esse esquema com seus amigos para conseguir umas coisas um pouquinho maiores. De repente, um RPM inteiro. De repente, uma campanha de tráfego no Facebook, no Insta, né? Muita gente confunde... Perfil comprado com campanha. Porque não tem nada a ver, cara. Seguidor comprado, você compra, aparece alguém te seguindo que não serve para nada. Campanha é diferente. Bem, quando você paga para mostrar o seu material para pessoas que você acha que vai querer ver seu material, ou até para as próprias pessoas que te seguem. Porque 5% das pessoas que te seguem, 10% vê de fato seu material, porque a maioria nem chega para elas. Porque esse é o negócio do Instagram e do Facebook, é você pagar para chegar em pessoas que já te seguem. E isso é normal, né? Qualquer, você vai ver se está rodando no Instagram, no Facebook, que você vê campanha do BBC, da campanha da Beyoncé, ou seja, se os gigantes fazem, nós vamos fazer o lógico dentro da nossa realidade, de 50, 200 reais, enfim, quem a gente tiver. Então, é importante a gente se ligar nesse caminho. Mano, como é que essa música gera dinheiro? E gerando, como é que eu recolho? Entendeu? Me recolhendo como é que eu gravo mais barato, como é que eu faço uma campanha para girar mais, né? São coisas que, sem a gente pensar, não acontece nada sozinho. E é o que o Freud falou, às vezes acontece sozinho, mas você não subiu numa associação como o Abramas, você não cadastrou direitinho uma distribuidora como o Alman RPM, e às vezes você está deixando, como diz uma galera, está deixando dinheiro na mesa, o dinheiro que é seu, você não registrou a sua parte na obra, então não tem mais direito, né? E eu vi uma entrevista, inclusive, do outro mestrão aí, a Frohaga entrevistando o Fresh, do SP Funk, e acho que a Frohaga perguntou assim, se alguma coisa que ele tinha arrependimento, né? Na época que ele estava no auge, isso em 2003, 2004, 2005. E o que ele falou, cara, foi não ter registrado de acordo a obra dele, porque a obra, cara, é um ativo. Eu tenho vídeos do consultor de rima de 2016 que estão há cinco anos gerando dinheirinho e que foi feito há cinco anos atrás, entendeu? E é isso, né? O material que você cria na internet, ele é um ativo, né? Ele está ali, às vezes, se monetizado direitinho, a partir dos registros que tem que fazer e tudo, ele está ali monetizando, sempre que você tem que fazer aquilo mais vezes, já está feito. Vamos seguir aqui. Saber que, tipo assim, que nem você está falando, eu vou fazer ele a 300 mil, tá ligado? Você tem que mostrar que você vai estar no corre, com sangue no olho, para ir atrás de, tá ligado? Fazer jus dessa grana, tá ligado? Não é só você simplesmente chegar lá e, ah, foda-se, vou aqui tirar minha grana e tchau. E se mover também. Desistir, desistir, tá ligado? Se mover e falar, ah, vou lá para a casa do caralho lá também. Da hora, com da hora a visão. Mano, essa ideia de se mover também é muito importante, né, cara? Tipo, por exemplo, eu vejo muitas campanhas, inclusive, chega para mim campanha de gente que eu conheço e que cresceu X vezes mais do que eu nos últimos anos, pela força dedicada ao trabalho especificamente musical. E a campanha não joga para a música, a campanha joga para o Instagram da pessoa. Você está falando da música? Aí vem um patrocinado no meu Instagram, clico querendo ir para a música, vou para o Instagram? Já, muita gente já fica por aí mesmo, já não vai mais para a música. Ou você faz a campanha pelo botão promover, né? Apertando o botão promover, você não vai lá na plataforma de fato, que é do Facebook. E por lá você tem detalhes maiores de quem você quer atingir, você tem dados de fato de quem você realmente atingiu, de quem você queria atingir, de quem você atingiu. E você tem a opção de criar públicos em cima do que você atingiu, né? Por exemplo, quero atingir pessoas desse gênero, dessa idade, que me seguem para fazer o press save, por exemplo. Aí, a plataforma me falou, 100 pessoas clicaram no seu press save. Aí você pensa o quê? Mano, a pessoa que clica no seu press save, ele está muito interessado no seu tempo. Porque ele sabe que ele vai clicar ali, não vai escutar na hora, que ele vai salvar, né? E aí, quando você vai fazer um show, uma live, ou até vender um produto, você sabe que quem clica no seu press save, está muito na sua, como diz o Greg. Eles estão tão na sua. E aí, você pode, você tem a opção de, ó, eu quero agora chegar com um vídeo para essas pessoas que clicaram no press save, ou você pode falar para a plataforma, eu quero que vocês achem pessoas com perfil muito parecido com as que clicam no press save, mas não vai mandar um press save, porque elas ainda não me conhecem, então eu estou pedindo demais. Então, só manda um minutinho de eu fazer uma música ali, pode mandar direto para o meu Insta mesmo, só para eles me conhecerem. E isso é uma coisa que você constrói ao longo dos anos, né? A plataforma do Instagram, Facebook, para publicidade, guarda até um ano da inteligência do seu perfil formado para você poder trabalhar em cima dele. Então, é muito importante você pensar o que está acontecendo por trás da sua música. e por mais que você, ah, eu tenho um produtor, eu tenho um amigo, legal, acho ótimo, mas você tem que saber, você é um músico que faz a música, você precisa saber disso, porque, até porque você precisa saber exatamente o que você quer pedir para esse produtor e para esse amigo para o que seja feito, né? Porque, na hora de executar, a gente precisa de dinheiro, mas nem tudo é dinheiro. Não adianta ter um milhão de reais e apertar o botão promover com um milhão de reais. Melhor você pegar duzentinhos e vai ali na plataforma e aprende, de fato, e estuda os números e vê o que está acontecendo. Aprende o movimento para você poder, até quando você for abordado por contratantes, por pessoas que querem você no seu delas, quem sabe, ou um amigo, ou alguém que está começando igual você, só que ele está começando na produção, você está começando na música, para você poder falar de igual para igual e você deixar bem claro, eu gosto disso, eu quero assim, para mim funcionou assim e você entender também o que ela está falando e você falar, pô, nunca tinha pensado nisso aqui afora. Não, isso aqui, acho que você está falando, nada a ver, mas vamos fazer um teste, vamos fazer um teste com um, um teste com o outro e vamos ver os números, vamos ver o que acontece. Então, é importante, eu vejo muito moleque querendo lançar som rápido, falando que precisa estourar, mano, rap não é vender paçoca, não, no farol, que você precisa do dinheiro, vai lá e vende qualquer coisa, vai pegar qualquer dinheiro, vai gastar de qualquer jeito, mano, precisa de dinheiro para amanhã, então vai vender paçoca hoje, música, mano, não rola assim, não rola assim, o processo é excelente, você precisa gostar do processo, precisa estar interessado no processo, precisa estar interagindo com as pessoas, procure, sabe, procure dar os créditos das músicas que você gosta, procure achar o perfil no Insta das pessoas que faz a música que você gosta, segue elas, vê com quem mais elas trabalham, vê como elas trabalham, vê como elas respondem as pessoas, de repente você pode interagir com elas, e é isso, mas não fica viajando na maionese, que você é rap star, que você vai vir a rap star lendo o tipo de jazz, que você não para nem para pensar como que volta o dinheiro que a sua música entrou nesse mercado e está fazendo rodar sem às vezes você nem saber, bela entrevista aí, depois vocês assistem aí, a entrevista toda, deixa eu ver se aparece aqui, Tória, já vi um cipher dela, Tória, aqui no Enxuga Gelo, que é o podcast do Freud, sacou? Então é isso, e aí, você acha que esse novo quadro aqui tem futuro? Você gostou? O que você mudaria? Você já se inscreveu? Já curtiu? Compartilha com alguém aí que você tem essas ideias, e se, eu vou colocar uma meta, cara, se a gente tiver, vinte comentários, uma meta alta, porque tem que ser alta, para mim é uma boa meta, vinte comentários, assim que tiver vinte comentários, eu faço outro, se tiver vinte comentários, hoje, eu faço outro hoje, porque eu já tenho até outro corte para comentar, se tiver vinte comentários amanhã, eu faço outro amanhã, se tiver vinte comentários, daqui dez dias, eu faço daqui dez dias, se nunca tiver vinte comentários, eu não faço nunca, comente o que você achou, comente o que você acha do que eu falei, comente se você não concorda, responda os comentários das pessoas, também conta, quando uma opinião fala, eu concordo por isso, não concordo por isso, eu já vi isso, pensa que, esses comentários aqui, é uma comunidade, é um grupo do Whats, e que o tema, e que em vez, ao invés do grupo do Whats, ter um nome, o vídeo, é o que define o tema do grupo, e os comentários, é o chat, vinte comentários, assim que deu vinte, tem vídeo dois, eu já sei qual é o corte, não vou falar com quem é, mas eu já tenho um corte pronto, para comentar, tamo junto, quem sabe o que você tem que fazer, não é isso,